De 16 a 26 de agosto, festa do peão de barretos, o maior rodeio da América Latina, a maior previação do rodeio no Brasil, quase um milhão de reais, mais de seis shows, única apresentação no Brasil, a estrela internacional, Shania Twain. Pela primeira vez, Jorge e Matheus em dose dupla, Marília Mendonça, Simone e Simaria, Zeneto e Cristiano, Matheus e Cauã, Mayara e Maraíza, Chitãozinho e Chororó, em Bique e Juliano, nosso embaixador Gustavo Lima e muito mais. Barretos 2018, de 16 a 26 de agosto, no Parque do Peão.